Vamos falar mais um pouquinho aí de Botafogo e Palmeiras, porque eu sei que tiveram polêmicas e eu não vou me ausentar de dar o meu pitaco. Vamos lá. Primeiro que eu não acredito nessa história de complô. Eu acho que o Textor ontem, eu até quis ver a entrevista do Textor, porque eu fiquei imaginando. Ele fala em corrupção, né? Ele pede a cabeça do Edinaldo, ele fala que o Edinaldo tinha que acordar e sair da presidenta da CBF. Eu até entendo, eu entendo a mentalidade, mas não tem nada a ver com o nosso futebol. Textor, isso aí é a mentalidade de gente que tá pensando em empresa, tá pensando em, sabe, que o CEO tem um caso de escândalo qualquer na empresa, mesmo que ele não tenha a ver com isso, que o cara tem que pedir, porque a responsabilidade dele, isso é outra mentalidade, tá? Futebol brasileiro, presidente da CBF só sai se for pra cadeia, tá? Basicamente. Basicamente, presidente da CBF, nos últimos tempos, o cara só sai se ele for pra cadeia ou se ele estiver perto de ir pra cadeia, tá? Não fica achando que isso aqui é uma empresa e tal. E aí eu vi a frase, li a frase, né, isso é corrupção, é um roubo, pode me multar e tal, é... Eu fiquei pensando, será que ele falou em português, ele tá aprendendo português e... Né, e aí a palavra realmente pode ter... Não, ele falou em inglês e ele falou corrupção. Eu não acredito nisso, não, sabe, não tem nada que me indique isso, então eu não tenho como... Eu não gosto desse tipo de negócio que a gente fala no boteco. No boteco a gente fala, pô, meteram a mão, pô, meteram a mão na cara dura, operaram sem anestesia, aquelas coisas que a gente fala no boteco. Por uma análise, sabe, de gente que tá envolvida no futebol e tal, eu acho que é uma declaração irresponsável. Acho que se tem corrupção, que prove, que mostre. Então, assim, eu acho... Eu não gosto desse tipo de declaração, tá? Eu não gosto. E queria levantar a seguinte polêmica, já vou falar do lance do Adrielson. Então, se tivesse um esquema, se tivesse um esquema para prejudicar o Botafogo, eles teriam marcado o pênalti? Aquele pênalti é bem discutível, tá, gente? O pênalti é discutível. O árbitro tava bem posicionado, marcou o pênalti, e, ok, acho que o VAR não tem que intervir, acho que é lance pro VAR não se meter mesmo. Mas... É um lance bem discutível. Então, se for pra prejudicar o Botafogo, eu não sei, acho que... Acho que as informações não se encaixam. O Botafogo, gente, teve a bola do jogo. O Botafogo poderia ter feito cinco no primeiro tempo. Então, assim, eu acho que é... Eu acho que é uma reclamação bem descabida. O lance da expulsão. Eu... Acho que não é uma chance clara e manifesta e não sei o quê, sabe, que precisa. O Paulo César de Oliveira, inclusive, ele fala em quatro Ds. Tem o de direção, defensor, direcionamento, distância, enfim. Eu acho que um desses fatores que é... Eu acho que ele tá saindo mais pro lado, né? Não tem nenhum defensor perto, não tem... Ok, é discutível. É... No meu entendimento, eu acho que o amarelo teria ficado de bom tamanho. Tá? Mas não é nenhuma loucura, velho. Não é. Não é. O hábito ter sido chamado e faz lá análise da distância, do... Eu não acho nenhuma loucura. É um daqueles lances de cartão laranja que a gente fala, né? O amarelo parece pouco, o vermelho parece muito. Qualquer cartão que ele tivesse dado aí... Estaria de bom tamanho. Inclusive, ele não dá, né, o cartão no primeiro lance. Nem amarelo. Eu já ouvi até algumas pessoas falando que não... Que não... Não foi falta. O próprio Textor chega a falar com isso. Eu não sei nem se foi falta. Pô, gente, é muita falta. É muita falta. Eu não acho que seja agressão. Eu sei que o pé vai bem alto. Eu sei que... Não acho loucura, não. Não acho loucura dar o cartão vermelho. No meu entendimento, eu provavelmente ficaria com amarelo. Mas não acho nenhuma loucura, não. Não acho. Não acho. Acho que a reclamação, ela não procede por parte do Botafogo. Acho que o Lúcio Flávio deu uma entrevista bem interessante. A do Abel também foi, tá? O Abel, quando ganha, geralmente a entrevista dele é boa. O Lúcio Flávio, ele dá uma entrevista que ele foge desse assunto porque ele precisa, e ele já fez isso, ele precisa voltar o foco do Botafogo pro futebol. Ele precisa recuperar a moral do time, o astral do time, o desempenho do time no campo. Se ele abre a entrevista falando, é, campeonato manchado, é isso mesmo, ele desvia o foco. Eu acho que o Lúcio Flávio foi muito bem, cara. Muito bem. Eu acho que o Lúcio Flávio ontem, ele... Falou, cara, o Botafogo agora precisa recuperar, é na bola. É na bola. Ele fez o que o Laje não fez, né? Exatamente. Exatamente. Então, não achei nenhuma loucura não, viu, Túlio? O lance polêmico do pênalti, eu acho que ele erra. Eu acho que aqui no lance da... Não tem nenhum erro que você fala. Caraca, que escândalo. Longe disso, no meu entendimento. André, assim, eu entendo o torcedor tentar se apoiar nessas muletas de meu time estar sendo prejudicado, há um complô contra o meu time. Só que o que a gente está vendo é o retrato da nossa arbitragem. Com todo o respeito ao Braulio, e isso aqui talvez soe até como elogio a ele, né? Eu não estou aqui para defender, porque a arbitragem é ruim. E ele vai errar, e ele erra muito. Só que, assim, eu prefiro dar um voto de confiança à... A honestidade dele e falar, ele é ruim. Ele errou porque ele é ruim. Porque, inclusive, quando o VAR chama, e ele vê o lance, ele pode chegar e dar o amarelo. O árbitro, ele pode, inclusive, seria, na minha visão, o mais correto. Ele pode falar, olha, o fulano que está aí no VAR, você achou que isso aqui era para vermelho? Eu discordo, vou dar só amarelo. Não tinha dado nada, sou louco, sou ruim. Não tinha dado nem amarelo, vou dar amarelo agora. E é isso aí. E no pênalti, de novo. Então, assim, cara, é o retrato da nossa arbitragem. Desculpa, se você quer acreditar que há um complô, paciência. Mas a realidade é que a nossa arbitragem, ela é horrorosa. Ela é muito ruim. É aquele negócio, né? Eu acho interessante porque o cara fala, não, está tudo armado. Os juízes estão armados e tal. Porque olha esse lance. O cara errar um lance desse, aí você para e pensa, pois é, né, cara? A gente está errando tão pouco ultimamente, né? Os nossos hábitos são tão bons, né? Eles acertam tanto que errar um desse, a gente acha até meio esquisito. Não, cara, está errando muito. Está errando muito. E é um retrato da arbitragem mesmo, do momento que a gente está vivendo. E isso vale também para a galera que está lá na parte de baixo brigando e fica falando aí na internet que existe a operação Salva Santos. Cara, a arbitragem é ruim. Parem com esse papo, cara. E se você realmente acredita nisso muito, muito, se você, tipo assim, não, eu acredito, eu consigo provar. Então prove. Enquanto não houver indício, enquanto não houver provas, a gente tem que falar o que deveria ser óbvio. É um erro de arbitragem. Arbitragem é muito ruim. É. Eu também acho. E a Operação Salva alguma coisa, cada semana é uma também, né? Aí tem a Operação Salva Santos, tem a Operação Salva Corinthians, aí tem a Operação Salva... Aí se hoje tiver um erro a favor de Vasco, se tiver um erro a favor do Goiás, vai ter o mesmo papo, assim como se for o contrário, né? Se o Vasco for prejudicado, se o Goiás for prejudicado, vamos falar também. Se o Bragantino for favorecido, vamos falar que é para ferrar o Botafogo. Enfim, é muito fácil se apoiar nisso, é muito fácil. Mas é a teoria da conspiração maluca. É, o Texer entrou nessa. E aí E aí